Abri a porta do rancho Ele só voando ao redor Como quem não quer pousar Mas bastava a gente olhar Suas asas com atenção Batiam com animação Era anúncio de carinho Era o jeito do bichinho Declarar sua paixão E o encontro logo veio E uma pétala se abriu E o beija-flor descobriu Toda razão de viver Pousam nela pra sorver A sua essência de flor E a rosa mudou de cor Como se envergonhada Ficou mais avermelhada Mas entregou pra este amor E o encontro logo veio E uma pétala se abriu E o beija-flor descobriu E o beija-flor descobriu Toda razão de viver Pousam nela pra sorver A sua essência A sua essência de flor E a rosa mudou de cor Como se envergonhada Ficou mais avermelhada Mas entregou pra este amor A sua essência de flor E a rosa mudou de cor E a rosa mudou de cor E a rosa mudou de cor